Essa semana rolou o Samsung M-Package, evento anual da sul-coreana em que normalmente ela anuncia os novos modelos da linha Galaxy S. E esse ano não foi diferente. Nós conhecemos os aparelhos S24, S24 Plus e S24 Ultra, que trouxeram muitas coisas diferentes para o mundo Android, principalmente quando falamos de produtividade, que é o tema principal desse canal. Mas antes de eu sair falando, bora para a vinheta. Bom, a essa altura, todo mundo já viu os novos aparelhos, as suas especificações e a principal novidade do evento, a nova experiência Galaxy AI, que a Samsung está prometendo junto com o Google, que também subiu ao palco para anunciar novidades e uma nova forma de usar o buscador. Mas, para evitar de eu falar alguma besteira, eu pedi para o Bruno do Escolha Segura explicar isso aqui para a gente, já que ele foi lá para a Califórnia acompanhar o evento de perto. E claro, sempre falando das novidades, sob um ponto de vista de quem usa os aparelhos da Samsung para produzir no dia a dia. Então, a minha primeira pergunta para ele já foi seguindo essa linha. A Samsung apresentou o que parece ser a nova era de todo o seu ecossistema, o Galaxy AI. Eu, particularmente, fiquei muito empolgado com as novidades. Mas e você, o que achou? Será que os donos de dois ou mais equipamentos Galaxy vão conseguir ser, de fato, mais produtivos? E aí, pessoal, muito legal poder vir aqui bater um papo com vocês, discutir um pouco mais sobre o lançamento do S24 e eu acho que, no geral, tem muita coisa para a gente aproveitar esse ano, justamente porque eles focaram bastante em inteligência artificial. E daí, um dos pilares dessa inteligência artificial, vai trazer bastante funcionalidade para quem quer trabalhar melhor com o celular. Pensando assim, o que dá para usar? A maioria das coisas de tradução, de texto, o Samsung Notes foi atualizado para conseguir fazer resumos para você, para fazer transcrição, todas essas coisas eu acho que vão funcionar muito bem para quem precisa fazer isso no dia a dia. Então, para nós que escrevemos conteúdo aqui para a internet, algumas dessas funções já são utilizadas e, por exemplo, eu pago o Notion para conseguir fazer esses resumos, para conseguir, às vezes, fazer um texto generativo. Esse ponto, certamente, não estará disponível. Mas, tratar um texto que já está no seu celular, que você já escreveu, ele vai fazer sim. Então, o que eu acho que vai ser muito legal? A parte da transcrição, então, você vai botar ali o celular para rodar, ele vai detectar a voz, já transcrevei isso. Daí, você pode pegar e transformar o que a pessoa disse em um resumo ou organizar em tópicos. Se você precisa se comunicar com pessoas em outra língua, também é muito fácil, porque direto ali no teclado você já vai ter a possibilidade de fazer tudo isso de uma vez. O problema, na minha opinião, é que não fica tão claro o que é local, o que é feito na nuvem e o que também deve chegar para os notebooks. Porque o que a gente sabe, né? Os notebooks da linha 4, Galaxy Book 4, eles já chegam com o Intel Ultra e o Intel Ultra tem NPUs, né? Ele tem unidades de processamento para inteligência artificial. Então, talvez algumas dessas funções pudessem ser capazes de serem feitas direto no notebook e também direto no celular e, quem sabe, depois se conversar. Mas, não está tão claro assim, tá? A gente vai ter que esperar o ano prosseguir para conseguir entender melhor. Legal! E que tipo de potencial você vê nessa nova experiência de pesquisa que o Google está trazendo? O Circle to Search. Tem também essa nova experiência que é a Circle to Search do Google, que é circule para pesquisar, que ela é uma função que basicamente você trava a tela do celular rapidinho e qualquer coisa que você circular será pesquisado no Google Imagens. Isso não é uma novidade exatamente enorme, tá? O ponto é, a inteligência artificial, ou pelo menos os núcleos de processamento de inteligência artificial, eles conseguem entender melhor o que você está circulando. Então, ele consegue dar informações mais detalhadas para o site da Google. Então, ele meio que vai gerar alguns metadados que são enviados para eles. Você já tinha essa pesquisa contextual e de imagem por assistente no seu celular se você instalasse o aplicativo. Então, não é exatamente algo muito novo, mas você tem um atalho mais fácil, um jeito de funcionar que também vai ser mais tranquilo para a maioria das pessoas e uma busca melhor contextualizada que geralmente anda funcionando muito bem. Você botou um tênis ali para pesquisar, geralmente vai sair aquele tênis exato, o modelo, as coisas que tem nele, enfim, isso daí é super legal. O que eu acho que isso pode mudar, no entanto, é que essa facilidade de você conseguir travar o celular e fazer esse círculo vai criar um novo gesto para a gente, ou pelo menos um novo hábito de pesquisar as coisas de um jeito diferente. Muito mais do que a função em si, a facilidade de acessá-la é o que vai fazer as pessoas adotarem. Eu gosto, assim, para ser muito sincero, eu gosto e não gosto o caminho que o Google toma, né? Como criador de conteúdo, a gente gosta que as pessoas pesquisem de uma forma e acabem lá nos nossos vídeos e eu acho que a forma como o Google está desenrolando esse avanço da inteligência artificial, seja com imagem, seja com respostas prontas mais rápido, tudo isso danifica, ou pelo menos modifica de uma forma muito exacerbada a forma como a gente pesquisa coisas pela internet. Então, tem que mudar, né? Vai mudar de qualquer jeito, mas eu não sei se é exatamente esse o caminho. Pessoal, e lembrando que se você está gostando, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha, ok? Aqui embaixo eu vou deixar alguns links para você dar uma olhada nos novos aparelhos da linha Galaxy. Normalmente a Samsung faz uma promoção muito legal na pré-venda de celulares. Se você compra o de 128, recebe o de 256 de armazenamento. Se compra o de 256, recebe 512. Você sempre ganha o dobro de espaço que pagou. Comprando por esse link, tem esse bônus e ainda nos ajuda a continuar produzindo. Agora, bora voltar para o vídeo. Bruno, e sobre o evento como um todo? Você acha que cumpriu o que foi prometido? A Samsung vai conseguir mudar a forma como a gente interage e produz com os smartphones? Eu acho que algumas coisas mudaram, tá? Então, a gente já falou aqui de como que dá para você diminuir o seu trabalho, né? Fazendo os resumos, fazendo as transcrições direto no seu celular. Tem também as opções de você pesquisar através do Google e para fechar tem a câmera. Então, você pode fazer edições direto no celular, edições generativas, algumas mudanças e até mesmo gravar um vídeo e depois transformar ele em slow motion. Eu acho que todas essas coisas, elas vão fazer a gente mudar um pouco como usa o celular. Eu acho que a gente vai baixar menos o aplicativo, tudo já vai estar mais disponível direto nele. Não é tão mais difícil fazer todas essas coisas. Você não tem que, de novo, pagar um Notion, pagar um chat EPT ou pagar algumas outras ferramentas separadas para fazer algumas ações. Você já faz direto nele. Então, de certa forma, mais pessoas vão ter acesso a essas ferramentas. Então, mais do que ser novo, é uma democratização, na minha opinião, desse tipo de tecnologia. E sim, eles vão acabar mudando alguma coisa. A gente sabe que quando a Apple chega, como eles são a empresa que mais vende, que o pessoal pega e atualiza os celulares com maior constância, é esperado que a gente tenha uma outra evolução também, uma outra taxa de atualização. Então, a gente vai ter que esperar, quem sabe novo iOS, quem sabe novo lançamento da Apple. Daí a gente vai ver os dois grandes pilares, por assim dizer, da tecnologia de smartphones utilizando todas essas funções. Mas, no geral, eu fiquei já bem animado com a da Samsung e, para mim, o que importa é como que isso vai se desenrolar nos próximos anos. Eu acho que devem chegar mais algumas atualizações de funcionalidades durante o ano. A Samsung não é dessas que segura até a próxima versão só para já entregar algumas outras coisas. Então, esse é um ano que promete bastante para quem gosta de trabalhar e utilizar bastante o celular. Eu espero ter passado bastante informação dos lançamentos para vocês e até o próximo vídeo que eu for aparecer por aqui. Um abraço! Na minha opinião, a resposta para essa última pergunta também é positiva. Eu acho que, a partir desse ano, a forma como as pessoas usam os celulares, principalmente Android, vai mudar bastante. Pode não parecer, mas essa simples mudança na pesquisa do Google para gestos, seja em círculo nas imagens ou uma linha, no caso dos textos, vai fazer com que consigamos encontrar nossas respostas muito mais rápido. O Bard vai evoluir e, muito em breve, deve aparecer como um app próprio, que vai vir embarcado de fábrica nos Androids, assim como vir o Google Assistente. No geral, eu vejo o futuro dos smartphones com cada vez mais IA, pesquisas por gestos e, tomara, que essa guerra de especificações comece a dar lugar a uma guerra de funcionalidades, que é onde eu acho que deveríamos estar tem um bom tempo já. Hoje em dia, a câmera de celulares intermediários já atende a maioria esmagadora das pessoas e, sendo muito sincero, eu nem ligo mais para modelos de processador de celular topo de linha. Mas essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser do futuro das IAs na produtividade. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero ter te ajudado. Um grande abraço e até mais.